Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo onde eu vou fazer uma receitinha de um shampoo maravilhoso, antiqueda, muito fácil de fazer, barato, com poucos ingredientes, tá? Então, nesse shampoo eu vou usar café. Por que eu vou usar café, gente? Porque o café, ele tem um ativo que é a cafeína e já foi comprovado por cientistas em pesquisas que a cafeína, ela combate o cortisol. O cortisol, gente, ele é um hormônio que o nosso corpo libera quando a gente está muito estressado, muito nervoso e aí começa a cair o cabelo. Eu não sei se vocês já tiveram esse problema de estar nervoso em algum momento da vida e ter queda de cabelo. Então, o ativo cafeína do café, ele combate o cortisol em uso tópico, tá, gente? É importante eu dizer para vocês que vocês vão falar assim para mim, ah, mas eu tomo 4, 5 xícaras de café por dia. Não funciona dessa forma, tá, gente? Tem que ser de uso direto no curo cabeludo, porque a cafeína vai ser ativada no bulbo capilar, tá, gente? É onde ela vai combater o cortisol. E também ela ajuda a combater o DHT, que é um hormônio masculino que causa a calvície, tá, gente? Então combate esse hormônio também para os homens, tá? Então, eu queria dizer para vocês, primeiramente, que não é legal que vocês lavem o cabelo assim, uma vez por semana com essa mistura, tá? O ideal é que vocês lavem pelo menos um dia sim, um dia não, no máximo, dois dias não, um sim. Mas, se possível, sempre que for lavar o cabelo, usar esse shampoo. E importante também, vocês têm que deixar esse shampoo agindo no couro cabeludo por pelo menos 10 minutos. Então, eu recomendo que quando vocês já entrarem debaixo do chuveiro, já lavar o cabelo, né, com ele e deixar o shampoo no cabelo e vai tomando o resto do banho. Aí, no final, vocês enxaguam. Porque se você lavar o cabelo com essa mistura e já enxaguar imediatamente, não vai fazer nenhum efeito, tá? Então, eu vou começar com a mistura agora para vocês. Olha, gente, os ingredientes que a gente vai usar nessa mistura é muito simples e muito fácil, tá? A gente vai precisar de 200 ml de shampoo, de preferência um shampoo para queda, tá? Se você não tiver, pode ser o que você está habituado mesmo a usar, tá? Então, 200 ml de shampoo e café, tá? Então, a gente vai utilizar uma colherzinha dessa, pequenininha, de café mesmo. E serão 7 colheres de café, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Pode ser 7 colherzinhas, assim, de café cheia, tá? Ó, uma já foi, duas, três, quatro, cinco, seis, sete colherzinhas, tá? Muito fácil, muito simples, tá? Aí, então, a gente vai fechar esse shampoo. Eu vou dar uma agitadinha, assim, para misturar bem o café com o shampoo. Eu acho, assim, mais prático, tá, gente? Mas, se vocês preferirem, vocês podem tirar o shampoo daqui de dentro, botar num recipiente, misturar com o café e depois pôr de volta no frasco, tá? Mas, assim, é mais prático, mais fácil, tá? Então, ó, é essa misturinha que a gente faz, tá? Com o café e o shampoo. Eu quero pedir para vocês, se já usaram o shampoo com o café, para deixar a sua experiência aqui nos comentários. Se vocês gostaram, se vocês gostaram, como é que foi, tá? Vamos compartilhar a experiência. Vou pedir também para vocês compartilhar um vídeo nas suas redes sociais. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui, Instagram, a minha página no Facebook, para vocês também seguirem, tá? Deixa o seu joinha, que é muito importante para a divulgação do canal, tá? E se você não é inscrito aqui ainda, se inscreva para mim poder estar trazendo mais vídeos novos para vocês. E se vocês quiserem mais vídeos de receitas, assim, também, tá? Fáceis e caseiras, avisem aqui nos comentários que eu trago para vocês, ok? Beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.